E aí galera do TV Cifras, nessa videoaula eu trouxe para vocês um sucesso do Djavan Pétala. Eu fiz um arranjo um pouco mais complicado, mais avançado, e depois no meio da aula eu vou fazer um arranjo mais simples para a galera que está começando. E nessa videoaula eu estou utilizando o encordoamento para violão de nylon, tensão média da São Gonçalo. Se liga só na versão. Música Música É luz que nem riqueza asa do meu destino, clareza do tino, peta lá. Música Música De estrela caindo bem devagar. Música Música Viver é todo sacrifício feito em seu nome. Música 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 A partir dessa sequência base, nós vamos fazer substituições de acorde. Por exemplo, no lugar do C sustenido menor com sétima, que é o segundo acorde da sequência, logo na introdução eu utilizo um recurso que é o baixo pedal e a junção desses dois acordes, o Lá e o C sustenido. Nós conhecemos esse acorde como Lá com sétima maior e nona, ok? Então ele é um acorde que pode entrar no lugar do C sustenido menor. O som é totalmente diferente, mas as funções, como a gente escuta e como ele vai trabalhar em cima da música, é muito parecido, embora o som seja diferente. Então dá um charme a mais utilizar acordes diferentes, mas com funções. Funcionam mais ou menos no mesmo lugar. Outro que a gente vai utilizar é no lugar do Ré com baixo em Mi. Na introdução, eu utilizo o Sol com sétima e nona. Porque ele está fazendo uma função de acorde de empréstimo modal, ok? Esse aqui, ó. E depois volto para o Lá. Tendo essa ideia central, eu quero passar com vocês a introdução, ok? O primeiro acorde é o Lá. Depois aquele que eu falei, Lá com sétima maior e nona. Ré maior. E o Sol com sétima e nona. Eu vou fazer bem lento e você vai acompanhando aí no vídeo como que é feito o dedilhado, ok? Eu vou fazer a partir da tablatura, tá? Então acompanhe com muita calma e muita paciência, prestando bastante atenção nas duas mãos. Porque isso vai ser importante. Isso que vai dar o brilho desse trecho, tá bom? Então, vamos lá. Então pessoal, como eu disse, Como eu disse, dá um certo trabalho. Mas praticando, começando no lento, igual eu mostrei. Depois vai aumentando o andamento, até chegar no tempo da música, ok? Na velocidade em que a música é tocada. Alguns macetes foram utilizados, algumas técnicas, ok? Então a primeira técnica foi a técnica do ligado. Ok? Esse para a mão esquerda. Para a mão direita, eu utilizei também uma técnica emprestada da guitarra, ok? Que é o sweep. Eu utilizo o dedo anular para fazer esse efeito de subida. E depois eu utilizei no sol com sétima, como você conferiu na tablatura, apenas três dedos. Embora o dedilhado normal que a gente conheça utiliza os quatro dedos. Mas nesse trecho, por causa do voicing, do som do acorde, ok? Eu preferi utilizar apenas três dedos. E no final da sequência, eu utilizei o ré com baixo em mi, utilizando os quatro dedos, hein? Isso é bem tranquilo. A partir daí, nós temos aquela sequência, que eu já mostrei lá no começo, do lá com nona. Dó sustenido menor com sétima. Ré. E aí nós vamos ter uma mescla entre o acorde ré com baixo em mi. Igual da introdução, tá bom? E o sol com sétima e nona. Essa sequência, ela vai utilizar o mesmo dedilhado da introdução. Só que em alguns casos, ao invés de eu dedilhar sempre por dentro, ou seja, segunda, terceira, quarta corda, eu vou dedilhar por fora também. Primeira, segunda e terceira. Às vezes eu vou fazer mesclas, né? Utilizar um pouco dos dedos na parte de dentro e o anular na parte de fora. Isso vai depender do acorde. E eu sugiro que você busque sempre escolher o melhor som para o dedilhado, tá bom? Então, ó, mais lento fica assim, ó. Música E aí 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 Mais uma vez, utilizando o efeito do acorde arpejado, que é desse jeito, ó. Depois de fazer esse acorde arpejado, eu utilizo a ideia do dedilhado, do arpejo, que é assim, ó. Porque o acorde arpejado vai entrar, no caso, o que eu fiz no primeiro tempo, tá bom? Para eu fazer o acorde arpejado, que é assim, ó. E aí 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 Aqui houve uma outra substituição de acordes, ok? Então nós estamos utilizando o Ré sustenido ou Mi bemol meio diminuto E o Ré menor com sexta São acordes de empréstimo modal O dedilhado funciona da mesma forma, tá bom? Então eu vou fazer essa última sequência para você entender Depois desse Ré menor com sexta Nós temos a repetição de todas essas sequências que eu falei, tá bom? A primeira A segunda A terceira E aí a quarta Assim nós completamos a sequência do verso E aí nós vamos para a sequência do refrão O refrão nós utilizamos dois acordes feitos na introdução Que é o Lá com nona O Lá com sétima maior e nona O Ré com sétima e nona Que a gente pode usar essa repetição do Mi aqui, tá bom? Fica legal E o Ré menor com sexta O dedilhado e a sequência é igual, tá bom? Até esse pedaço nós utilizamos o mesmo tipo de dedilhado, tá bom? Que eu passei de uma maneira bem simples E com o tempo você vai ganhando mais afinidade e mais liberdade Aí você pode alterar o dedilhado da forma que você achar mais interessante Depois disso nós fazemos o Dó sustenido menor com sétima E nesse trecho há uma suspensão na música Que a gente chama de fermata, tá bom? O tempo da música, o andamento da música Ele dá uma parada Mas temos som ainda, ó É uma parte muito interpretativa Então ou você segura um pouco mais esse acorde Ou um pouco menos Vai de acordo com a sua interpretação O jeito que você enxerga a música, tá bom? Depois o Ré menor com sexta aqui Depois um Mi com décima terceira e nona menor É um acorde totalmente modal, tá bom? Tem um som bem interessante, né? Bem legal E termina em Lá maior Lembrando, esse Lá é com nona, tá bom? Se você quiser terminar com Lá maior, tá ok A partir daí, eu fiz um improviso, ok? Pensando em pessoas como nós Que estão querendo fazer um arranjo para um violão só Tá bom? Então, ó Acompanha na tablatura aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu pensei em fazer uma coisa bem simples Que é o seguinte, ó Lá com nona e depois vamos fazer o arpejo do Lá com sétima maior Fazendo a nona e fazendo o Lá com sétima maior nesse outro desenho E aí eu fiz outra linha, outra melodia Um arpejo, tá ok? Lá, Fá sustenido Mi, Dó sustenido E resolvendo no Ré maior E a partir daqui eu fiz inversão do Ré menor com sétima Ré menor com sétima é esse Aqui é uma inversão do Ré menor com sétima E fiz o Lá com nona aqui de novo Lá com sétima maior De novo o Ré Com baixo em Lá Terminando com intervalos de terças A harmonia desse trecho é a mesma da primeira parte do refrão Lá com nona Lá com sétima maior e nona Ré com sétima maior e nona Ré menor com sexta Fazendo duas vezes essa sequência O teu amigo que quer tocar violão contigo Vai poder montar uma base Fazer a base enquanto você faz esse solo, tá bom? Seguindo, nós temos a repetição do refrão Que nada mais é tudo que eu já ensinei do refrão, ok? Inclusive o final Eu faço o Mi com décima terceira e a nona menor E a frase que eu fiz foi pensando em Lá maior mesmo Toquei o baixo do Lá E fiz essa escala Acompanha na tablatura aí Depois eu fiz o mesmo acorde Lá com sétima maior e nona Só que nesse shape, ó Botando a sétima maior lá embaixo Na primeira corda Completando com essa frase Mais um macete aqui Aquele mesmo acorde arpejado Eu fiz aqui com o dedo indicador, ó Utilizando essas ferramentas Aí você vai ter posse desses efeitos E você vai conseguir colocar em outras músicas Então pratique que isso é importante, tá? Vamos juntar todo esse conceito Pra você ver do começo ao fim Como que você pode utilizar isso, tá bom? Então, ó Começando pela escala Passando por todos os efeitos, ok? E pra terminar a música Passando por todos os efeitos Então, pessoal Tudo que eu ensinei até agora É pro nível intermediário e avançado Pra galera que tá começando o nível básico Eu preparei uma outra videoaula simplificada Pra que você tenha essa música de qualidade No seu repertório Pra galera que acompanha as nossas aulas E quer sempre ter os vídeos novos E saber aonde buscar É só se inscrever no canal É um botãozinho aqui embaixo, tá bom? E a galera que tá acompanhando as nossas aulas E curte, e acompanha, e gosta do nosso trabalho Eu peço Curtam também Que é logo aqui nesse lado aqui, tá bom? Isso nos ajuda bastante Gente Bons estudos E até a próxima O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino